Está ferrado? Quanto? Como assim? Quanto que é nela? Rebeta butão! Como é que vocês estão? Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje está muito top Os meninos já chegam pregando peça no Stalin aqui Olha só Eu estou só Fala comigo, Zé do Steco Você está bom? Não, Stalin Rezende Qual é, Zé da Mosca? Eu tenho a ração no nariz Estou brincando a ração aqui Eu não gosto dessas brincadeiras não Tem ração pra caramba na cabeça Você não é coisa de fazer não O Stalin O Zé O que você está achando do gerente aqui da minha fazenda? Esse homem esfaqueou a moda e matou no 3 vezes Eu já falei que eu não sigo a moda Eu lanço tendências Puta merda O Lucas Bich É o seguinte O vídeo de hoje O que que vai rolar? Nós vai fechar a tropa aqui no terreiro Tá bom? Pra gravar mais vídeos pra vocês E o Stalin Vai me ajudar ali a fechar a bailarina aqui no terreiro Oi Stalin É o seguinte Eu já desafiei E vai ter a minha corrida contra o Mustang Tá bom? Ó Se a galera não se inscreveu no canal Eu vou ficar bolado em Rebeta o botão de se inscrever Deixa o like É nóis Beijão debaixada Aí vai aceitar o desafio ou vai ficar tremendo? Tô mudo então Tô mudo então Deixa eu ver É mas não deixa velho Ela fala isso Bora lá fechar a bailarina aqui Bora Pra gravar os vídeos Bora Vamos? Vamos pegar a raçãozinha aqui Vai fechar lá Aqui Não tem base não Não tem base não Oi José do Stier Ele tem pau o trem Quando eu falei que você não ia ajudar era brincadeira tá Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Eu tenho a ervilha tá Como é que pega cavalo Zé? No pasto Você pega uma ração e joga no cavalo Nossa senhora Olha Zé como é que você vai pegar um cavalo sem cabresto moço? Ah tem que ser cabresto Putz grila Eu lembrava mas eu esqueci Nossa senhora Garra um qualquer aí pega esse pretinho que é mais fácil Aí esse é bom Só tem que desamarrar ele lá atrás Olha Zé Se contratar você pra trabalhar aqui na roça você vem morar aqui uns meses? Vem mesmo? Eu sou bom Eu sou da Nalito O salário nosso é Nós paga almoço e você compra a janta E nós Olha aí Eu vou falar melhor pra você E aí É um investimento muito alto pra minha janta Deixa eu ver o naipe do negoção aí Capirce? O naipe do negoção está errado Olha aí Nossa o tamanho do barrigo do Zé aí Ô Zé Olha aí Esse umbigo é bonitinho Parece uma poça d'água Bora fechar a tropa ali? Bora Se você se indefente com o naipe eu não vou não Vai Tem que ver esse negócio de pegar ovo na cabeça e tá reclamando Ô tô sentindo Esse aqui é americano Chapéu americano Você nunca pisou numa terra To be to naipe by my brothers É verdade Tô mal pisando na minha terra Tô sentindo um desafio aqui Onde você vai Zé? Vem aqui Desafio? Zé só vai pro lado errado Não sabe É frio né? É frio né? Ó acerta Vai todo mundo Caçando armada Bora Mas é aquilo ali é um monte de esterco viu? Se você quisesse assim fazer alguma coisa com alguém Eu senti familiar Que isso? Do lado? Se chama peixe fora d'água O cara vai ficar cheirando bosta o dia inteiro agora Mas isso é normal É padrão Cruz credo Ó Pra vocês não conhecem Esse aqui é o piquete que o embaixador normalmente fica Aquele ali na frente ali ó Vocês viu o dia que ele machucou? Eu tava vendo o vídeo lá né meu filho Pois é E ele escapou também por esse gino Escapou? Escapou Não Esse cavalo tá me dando um problema O que você não imagina Tratégia Não nós vai Nós vai ali ó Abrir sua tronqueira porque o mais fácil aqui de fechar essas egos É nós tocar no terreiro Mas fez errado ali Eu quero ver o Zé você ter que pegar essa egos Fazer o que? Zé quanto você quer pra você pegar a bailarina aqui no passo? Aí eu vou falar agora pra você Esse que eu tenho com animais bovinos e suínos Vai vir na hora Deixa essa tronqueira aberta aí É Tronqueira? Como é que chama? Cochete eu acho Cochete é triste portuguesa Pra vocês que dá pra ir na escola Cochete Não, só larga aberta aí Que elas passam aí depois Vamos passar por aqui não Que aí é brejo puro Ou o Zé quer passar aí? Não, eu vou dar ré Você vai dar ré aonde? No quibe? Tchau por volta Que negócio não é? Pode passar por baixo? Pode passar por baixo aí Passa aí Pra você ver como é que vai te dar um rabo Tem que passar daqui ó Olha o que eu passo aqui E vai descer na botinha da garrafa E aí Qual é Zé? Eu não vou na frente Eu vou avisar Tem uma brejeira aqui moço Será que quer saber a curiosidade desse cavalo aí não? Quero, qual que é? É que ele Era pra ter dois brinquedos Mas ele tem um só Nossa senhora Ele é um coi Será que é um coi? É que os baguim Ele tem são baguim Só um baguim Liga o choque por favor Deus Liga o choque Dá um jeito de ligar o choque É o brinquedo monobol Você quer ver o único brinquedo do brinquedo ou já vai direto pra Belarino? Não quero ver o brinquedo do brinquedo Brinquedo? Bate aí Aqui ó Brinquedo? Então Ah já tô vendo Deu pra ver? Deu Então ele não faz fi não? Faz Pior que tem um fi Mas faz um fi só pela metade É só meio fi Vem aqui Vem aqui Vem aqui Com a parte traseira e com a parte preta Ô Stary Ah pronto Deu uma ração de cavalo pra peixe agora Ela é boa Que lindo Serio É pros peixes inchar 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 É o primitivo Seguinte Quanto você quer Quando é que caiu um monte ali no bairro? Foi ali? Olha lá moço Tanto de pedra lá Fácil bater a cabeça e morrer Verdade Vem aí Baralhinho Eu vou postar com você agora um pique de duzentos reais Olha Que você pega a bailarina sozinho nesse pasto Eu pego? Duzentos reais de piques Se eu pegar ela só Eu faço aqui ao vivo pra você Ó Nós filmamos Mas calma aí Deixa eu te falar Escuta aqui Eu posso ter a barração? No cronômetro No cronômetro Quanto minutos? Cinco minutos Nossa eu ia falar a mesma coisa Tá contando a partir do momento que você pisar não dá nada É, pera aí Pera aí Ô Biel, você tá com o celular seu aí? Como eu sou empresário dele Eu quero pelo menos usar a cresce Vamos um minuto de acréscimo então Minuto de acréscimo Calma aí Pera aí Se pisar Se pisar perdeu Vou pular Um, dois, três e foi Valendo Cinco minutos Tá pausado Pode ir Deixa eu olhar Vai, tá aqui Tá zerado, ó Então vai, agora vai Um, dois, três valendo Tira a água daí que fica mais fácil O pior é ele achando que vai ser facinho, né? A balarina A balarina, tá? Você sabe qual que é a balarina? Não vale falar não Ele tem que saber qual que é Você não é balarina não Eu não é que caiu ontem Eu caí e fui aqui, ó Conta pro pessoal o que você fez aqui O Jotinho chegou atirando Agora conta aqui sua história Já desistiu do balde, a ração largou aqui Não, pior que você Ela vai deixar você pegar ela, olha Que desgramada Tem que conversar com ela Passa a mãozinha na bunda dela Valeu não, valeu não, valeu não Valeu não Põe mais um minuto aí então Vai Meu vovó caiu, agora é sério Meu vovó caiu, agora é sério Caralho 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 Ele não travou Não, mas Ela é mansinha, moço Vai dar dois minutos ainda, meu filho Você tem mais? Quatro? Tem Tem não, só? Não, tá muito Nossa, o cara onde eu caí era Quase que é carro Tá bem perto do buraco aí, muita pedra, vai lá Ela vai deixar pegar, olha aqui Desgramenta Tem que pôr o cabreço, tá? Não, 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 não Não, 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 não Eu sou empresário Tem que usar o meu Puta merda Deixa eu ver o tempo aí Infelizmente 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 É duzentinho Um pataçona É duzentinho É duzentinho Vai, vai É duzentinho É cem mil É cem mil O que você acha de nós fazer o mesmo desafio para o Zé do Esterco? De quem? Só que valendo... Valendo 300 real de piques Olha, rapaz Mas quem que eu tenho que pegar? A bailarina aqui, de novo Ah, mas agora ela já está cabreira? Vamos montar, ela já está... Cabreira não, ela já está pego Fica mais fácil ainda Muta, já está com cabreira Montar nela Você aguenta montar na cego aí? Ela não para, eu conheço ela Não, você pode montar Ela não para Não, só você fazer um freizinho ali Freizinho? Dei para fazer um freizão Sabe o que ele fez? Ele bateu nela em casa, ela foi para o rumo da cego Você não quer ter, ele não parava não Sai, eu pulei Vai agora vocês comigo Valerina, e aí, filho? Eu perdi para o Mustang Mas o embaixador vai ganhar dentro As pessoas vão lá no Goiás me defender Galera, quem não se inscreveu no canal Eu vou ficar bolado Arrebenta o botão de se inscrever aí O que que foi? Você está cheirando nela? Eu não Não cheio na orelhinha dela, vai Oh, não morde orelha da minha égua não, moço Muda nela aí um bocadinho Não, você vai fazer... Eu mudo para você ver então Não, mas eu... Não, eu mudo Faz um freiozinho assim, olha Faz aqui Não, eu vou fazer assim Você sabe fazer? Só amarrar aí, olha, na beirada Bailarina, se tu me derrubar, tu não vai para o céu O buraquinho tem um buracão Um quilo ali só meu e ela com tudo Quieta, ô bailarina Aqui com nós o trem aqui, né? É pocano O trem aqui é dois sentidos Um pocano e um perdido Ah, brinquedo Brinquedo, minha conversa depois eu e você, pai Olha só, se você tocar devagarzinho Se você ficar digitando a erva vai jogar você no chão, hein? Isso que jogou no chão, gravou Pensou naquela tampa Você estava tomando um tombaço da bailarina? Coisa linda É, né? Minha esposa aqui não é para mim Andar em cavalo Ah, não, você vai regar? Não, agora falou, já fechou o freio Aqui no canal você falou Ah, não, tem que segurar para você montar? Não Não, você está lá, de brincadeira Você saiu lá do Goiás Põe o freio na erva, moço Esse cara acha que... Passa o trem Ei, bailarina Ah, não, vou ter que montar nessa erva Faz de rapidão Docega bailarina Bailarina Docega bailarina É, judeu assim ainda, olha Docega bailarina Judeu assim ainda Agora é contigo Docega bailarina Toca aí no pastão, régua Docega bailarina Toca no galope agora, você tá? Vambora, régua também, gordona, régua Volta o balde, vai quebrar o balde Vou passar, vou passar Não, pega o balde, senão vai quebrar Vai Vai, leva a câmera aqui Da última vez, essa aqui quebrou minha câmera Essa daqui é nova Nossa, que medo Bora, moçada Bora andar de bailarina Bailarina, bailarina, bailarina Bailarina de Jesus Bailarina, bailarina, bailarina de Jesus Ô, é unha boa, gente, olha Falou Nossa, que é brejo, meu Deus Que é brejo Que é brejo Ô, devagar Nossa, senhora Devagar Devagar Nossa, que é brejo, meu Deus Nossa, senhora Você tá doido Nossa, quase que eu caio Quieta Ô, quieta Rapaz, ali é brestas, é doido Coração gelou agora O que aconteceu ali? Quase que atoma os trem O trem ali é fundo Um breguinho? Quase que eu morro Bailarina A vergonha é boa, macio, não é? Quase que eu morro atolado A vergonha é boa, macio, não é? Assim, ó Olha o que cavalo ali É um burrão, velho, lá Olha o burrão, velho Galerinha Que dó dele Gostou dela? Boa, hein? Tá ferrado, todo jeito Quanto? Por jeito Como assim? Quanto que é nela? Você tá falando sério? Zero, hein Sério mesmo? Sério, hein Ô, tô brincando aí Sério 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 Vale uns 500 500 mil, você fala? Você tá doido? Não, vou sair do sol Não, você quer comprar mesmo? Quantos, hein? Fala o preço, hein Não, quanto você dá nela? Não, você que tá vendendo? Não, fala quanto você dá nela Não Mais ou menos Quanto você acha que vale? 1.500 1.500 é o ovo Não, fala o seu preço 1.500 eu vendo um ovo dela Pra você ir pra 1.500 Não, ovo eu como de galinho, mano Já ofereceu até moto Nela, não vendeu, tá? Pois é Quanto? Não, se você Se você pagar 30 mil no PIX Você pode levar No PIX Não tem dinheiro não E eu parcelo pra você duas vezes Tá 2 de 15? Hein? Não Tá doido? Doido? Mais caro que o Mustang Hein? Mais caro que o Mustang Quanto você pagou no Mustang? Mustang eu não paguei não Foi de graça Eu também ganhei ela, mãe Eu tô levando ela na copa de marcha aí agora Esses dias Não, mas ela tá Ela tá suja Então eu falo 100 mil Não, lá vai pro seu Não, não gosto Aí ó, não tem carrapato Tá sujinho só Ah, esse aqui desse carrapato era mais barato É, era Não, achei um carrapato aqui, ó Não, mas tá morto Eu bati o remédio, esse carrapato tá morto Aqui tem carrapato aqui, ó Pode olhar aqui que tem, ó Aí, ó Normalmente tem, né? Ó É, pega de páscoa Cada carrapato que eu tirar aqui vai abaixar 100 mil Era 30, 25 Vou ter que te pagar pra você levar ela Acabou Vou ter que te pagar pra você levar ela 20 mil 20 mil ficou Que isso, mano Oi, Stalio, é o seguinte É caro, mas eu tô entendendo, não Tem um quadro aqui no meu canal Que chama Free Fire a cavalo Hum Vou até deixar aqui no card e na descrição desses vídeos aí Hum Eu tô querendo fazê-lo aqui E vai ser de dupla Dupla contra dupla Já queria arrumar com o seu amandinho aqui Pra nós dar um jeito de sair junto Mas de arma? De balão de água Não, mãe Aí vai, eu sei Vai os dois lá? Não, nós vamos juntar a turma toda aqui Ah, todo mundo Ah, todo mundo Vai ser tipo um mata-mata Que nem uma Copa do Brasil Sem um jogo, entendeu? Entendi Nós jogamos contra uma dupla, ganhou Outra dupla, joga contra a outra, ganhou E vai fazendo Bora Se não é seguido, eu tô chegando aí Fala, Zé Vou pegar Ó, não Tava conversando com o Starling aqui Não vi, eu posso saber que talvez Eu acho que você vai participar Mas você vai me ajudar nessa amandinha aqui Olha, eu vi vocês brincando Um Free Fire a cavalo Eu vou armar um jeito Sai eu e o Starling Nós tenho que lhe dar uma Já sei Nós vamos fazer um sorteiozinho E nós viciamos o sorteio Vamos sair da rua, né? É isso que o Zé tá chegando ali Ô, Zé Aqui não é a rua, é a estrada, amigo Ô, Zé Oi Tem um quadro no meu canal Que chama Free Fire a cavalo Free Fire a cavalo Balão de água Montado no cavalo E é uma guerra Você acha que vai dar égua? O que? Você sabe que minha experiência em animal É uma experiência boa, né? Não, mas eu tenho um animal aqui Perfeito pra você É? Perfeito, é Minha cara Mansa de barranco Eu quero participar do quadro Vai participar do quadro? É, demais Posso contar com você? Posso Mas só se o Gabriel trocasse a roupa indecente dele Eu sou o mais estiloso Vamos pegar um saco ali e jogar debaixo do balarinho? Nossa, mas... Ah, meio cavalo Meio cavalo Vamos acordar o marcão? Vamos Vamos acordar o marcão? Vamos Já tá na hora, né? Galeta, ô Biel Deixa a balarina no rosto, senhora Deixa ela no terreiro aí Que nós vamos fazer uma atrapalhada ali Galera Vamos lá vai ali, ó Isso é quantas horas da manhã? Mostra aí Isso é quantas horas? Mostra agora Vamos pegar um carrapato Vamos pôr na boca dele? Não, faça não 10h34 Não, moço Vamos pegar um carrapato Fazer Eita, estou ainda Tem na boca dele Um carrapato na água? É, hein Vocês querem que nós pegamos um carrapato E jogamos na boca do Brasil? Ó, vem cá Nossa, você quer Você quer pegar um carrapato E jogar na boca do Brasil, moço? Eu só tô Ô, Biel Olha a ideia Fala a ideia Vamos pegar um carrapato Vamos acordar O Marco Piazza Jogar dentro da boca dele Vai estar dormindo até agora? Não é possível Mostra aí quantas horas aí, Zé? 10h34 Olha aqui 10h35 O cara está dormindo até agora Esse cara está passando aqui, gente E, ó Achou? Achou? Isso aqui é graúdo, hein? Então vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Nossa Bora, bora, bora Galera, não vai colocar o carrapato O nome dele vai ser Joãozinho Não, mano Não vai pôr na boca não Você é doido Na boca? Na boca Você vai ter coragem? Não Não tem base não Vai fazer barulho Vai fazer barulho Olha assim Não, está Você não vai fazer isso E o nome dele vai ser Joãozinho O Joãozinho é muito bonitinho Joãozinho, vai Olha, você está de cabeça Vai, você está de cabeça para baixo Não sei que lado que ele é Virado lá As patinhas Aí, Joãozinho Nossa, bora, Joãozinho Sim, ó Menino, até agora Mostra Ele quer comer o Joãozinho Nossa senhora Como, Joãozinho? Ah, vai comer Ele come sim Ele é vegano Ele não gosta de sangue Agora é 5h10h38 Marcos Brasil, filho Está dormindo até agora Nós decidimos Para acordar ele Fazer aquela trollagem maravilhosa Jogar o carrapato Dentro da boca Nossa Acordar ele desse jeito Não, é bom Se não é jogar bem na boca Fazer assim, ó Taca, dá uma vez Mornada, hein Nossa, aqui é sanguinho De cavalo misturado Tô nem aí Lembrando que o Marco Brasil, filho Ele deve ter o quê? Uns dois médios de altura Se pegar ele dentro do quarto Eu tô é morto Aqui Vamos tirar a putina aqui Pra fazer mesmo barulho Você joga ele na boca Caralho É, é de doido Vamos ver o quê? Jogaram alguma coisa na minha boca 5, 5, 5 Eu acho que... Ah, não sei Eu cuspi fora Joguei não, só passei a mão Eu cuspi fora Vocês jogaram alguma coisa na minha boca Só passei a mão Que diga, achei essa Pega aí pra você ver Carrapalho Ah, cês não jogam o carrapalho na minha boca, não Cês não fez isso, não, né? Olha que gente Jogou o carrapalho na minha boca, não O nome é mal Mas é mal também Ô, o Pepe era pra ter jogado feito assim, ó Estourado Bom dia Bom dia Segurei Marcão Segura Marcão Segura Marcão Que que vai? Pede desculpa agora Pede água Desculpa? Joga, vai, joga nele agora Joga nele agora Joga nele agora Joga nele agora Segura o braço dele aqui Joga nele agora 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 Vai, 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 vai Põe na boca, põe na boca Ihhh Ihhh Vai, vai Segura Segura Pode segurar, tá bom Segura Não, segura Aqui, ó Tá aqui, ó Não, segura Para Para, Torlinho Segura o braço dele aí, Marcão Vai, vai Dentadura nova dele Ele quer mostrar a dentadura nova Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Põe ai Põe ai Passa 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 Vai, vai Vai, vai Viu Põe ai Ah, vai Tiaga Quero O que vocês acham? Põe ai Tr Romanian Eu acho que o Zé de Esterco tinha que jogar no meio do esterco mesmo E tem um negócio de bosta ali Então, aí é pra ele mergulhar mesmo Mas é dia do show aqui também Bora, Zé É verdade Com a batizão nome mesmo, agora eu sou oficial Zé de Esterco Eu acho que tinha que fazer também E lança a foto Vai bombar Vai bombar no fim Zé de Esterco falando Zé, basta só um sorriso aqui pra galera Ah não É isso aí galera Chegamos no final de mais um vídeo Oi Stalin Vai fechar os 30 mil na égua ou não? 30 mil na égua, você é 12 Vamos fechar? Não, amor Me empresta carretinha pra você levar O dia que eu for lá eu busco Ah, que oferta boa, né? É, oé A caminhonete não dá pra me emprestar não Só carretinha Vai fechar? É, eu vou levar carretinha puxando minhas costas, né? É, ué Vamos fechar? Não, tem dinheiro não Agora não Para, Stalin Aquela arena de rodês Estourada lá Só se marcou A arena de rodês Tá cheio de patrocinador O cara que tá mais ganhando dinheiro Desenvolvendo o youtubers Estourada resente Um milhão de escrita Quanto mais o cara ganha dinheiro Gente, vocês prestem atenção Quanto mais dinheiro o cara tem Mais o cara chora e finge que não tem Verdade é essa E o Stalin tá no nível que já tem muito Já fica só dando de coitadinha Ué, mas chegou eu Ai, ai, ai O cara lá no Rio Castro Chegou na cidade O cara ficou até com dó dele lá Falou, ih, olha só Tá desnutrido o menino Tá indo pra outro Deve estar pedindo emprego lá O que nós fazemos do Pepe lá Que isso está Ai, ai Sarado, graças a Deus Projetinho esse ano, hein, filho Você e o macau no projetinho Projetinho, fellas É isso aí, galera Chegamos no final de mais um vídeo Vamos postando aqui Todas as atrapalhadas Dos cowboy tubers Pra vocês, tá bom E ó Vai ter vídeo aqui Todo dia Dois vídeos por dia 11h15 5h45 Então rebenta o botão De se inscrever Deixa o seu like E ativa o sininho Fechou? Tamo junto Rebenta o botão E ativa o botão